Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel. Pessoal, eu tô aqui com mais um tutorial da Raiz. Eu fiz um tutorial ensinando você a instalar o aplicativo da Raiz. Vocês sabem que tava dando erro e eu ensinei uma gambiarra pra vocês conseguirem instalar, né? Eu tô aqui no outro tutorial pra me redimir. Eu vim ensinar vocês a forma correta de fazer a instalação no aplicativo da Raiz. Eu tô aqui com o caso de uma cliente minha que eu atendi hoje, tá? Que tava com esse problema, onde não conseguia... Na verdade, conseguiu até instalar o aplicativo, só que o aplicativo ele não abre. Então, a gente vai fazer o processo correto de instalação. Mas antes disso, se você não é inscrito, já sabe. A sua inscrição é muito importante. Então, se inscreve aqui no canal, clica no botão de se inscrever. Já deixa o seu like e vamos pro tutorial. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui pra gente ir direto ao ponto. Lembrando que eu ensinei vocês a fazer uma gambiarra. E o link da gambiarra tá aqui na descrição. Se você quiser dar um pulinho lá, vai lá. E se essa solução aqui não funcionar, essa aqui é a solução correta, tá bom? Eu acredito que vai funcionar. Você vai lá no site da RAI, se você for lá em entrega da declaração, download. Você vai ver aqui que eles colocaram uma orientação. Aqui no site, será necessário a instalação no computador da versão 9 ou superior do Java. Eles colocaram aqui essa descrição destacada. Provavelmente, a versão que você utiliza do Java aí no seu computador é uma versão 8. Que é normalmente o que as empresas utilizam. E hoje, se você for buscar no Google, você vai cair direto na versão 8. Aqui abaixo, eles colocaram um link pra ir direto pra essa versão, que é esse Java JDK. Normalmente, a gente usa o JRE. Inclusive, tem vídeo aqui onde eu compartilho o arquivo com vocês. Se você clicar aqui, ele vai te direcionar pro site oficial do Java. E aí, você teria que baixar esse arquivo aqui, tá? Mas, como eu tô aqui no tutorial pra facilitar a vida de vocês, eu já vou deixar o link pra você baixar aqui na descrição, certo? Muito bem. Então, vamos pro tutorial. Aqui você baixa. Aí, como eu falei, a minha cliente veio aqui. Ela já tinha baixado o Java. Já tinha instalado o Java. E mesmo assim, continuou com o erro. Então, eu vim ajudar ela pra gente juntos poder resolver esse problema de instalação do aplicativo. Vamos lá? Vou aqui compartilhar a minha tela. Se eu clicar ali, ó, no aplicativo, ele dá esse erro aqui. Aparece a sua tela preta. É muito rápido que aparece e aí o aplicativo não abre. Eu já falei pra vocês. Ela falou que já tinha instalado o Java. Então, se você for aqui... Vamos aqui no painel de controle, rapidamente. Painel de controle. Abre aí. Vamos em desinstalar um programa. Só pra verificar se o Java 9 já tá aqui mesmo, tá? Vamos procurar aqui pelo Java. Ó, o Java já tá aqui, ó. O Java 9, ela instala no dia 14. Ele tá aqui. Então, beleza. Ela realmente instalou o Java. Mas por que, então, que o aplicativo não tá funcionando? Vamos em desinstalar o aplicativo? Então, ela tá aqui com o setup aqui na área de trabalho dela. Vamos dar dois cliques aqui e reinstalar o aplicativo da Raiz. Vamos dar um sim. Então, bora clicar aqui em próximo. Próximo. Deu um errinho aqui. Vamos dar um sim. Beleza. Próximo. Próximo. Pronto. Vamos testar novamente aqui se abre ou não. Dá dois cliques aqui. Ó, deu um errinho aqui. Deixa eu fechar aqui. Dois cliques novamente. Vou abrir como administrador. Bora ver. Vou dar um sim. Continuou com o erro. Mesmo erro dianteiramente. O que a gente vai fazer aqui pra resolver? Deixa eu pensar. Vamos desinstalar esse programa? Então, tá. Bora abrir aqui a pasta desse programa lá no disco C. Deixa eu localizar aqui a pasta da Raiz, tá? Esse que é o GD Raiz normal. Então, deixa eu localizar ele aqui. GD Raiz 2022. Vamos abrir aqui a pasta. Tá aqui a pasta. Vai nessa pasta aqui, Unistaller, tá? E clica aqui pra desinstalar. Vamos fazer o processo de desinstalação. Aqui eles falaram que só o Java já resolveria. Não é um caso. Deixa eu clicar aqui em desinstalar. Porque o Java já tá atualizado aqui. Já foi, né? Já foi instalado aqui nesse computador. Vou desinstalar o programa. E vamos tentar instalar novamente o Java pra ver se funciona. Terminou aqui. Deixa eu dar um sair. Agora é importante você excluir a pasta, tá? Excluir a pasta da Raiz. Pronto. Pasta excluída. Muito bem. Vamos, novamente, executar aqui o arquivo de instalação do Java. Eu tenho aqui o Java disponível pra você poder instalar. O link tá na descrição pra você baixar. Então, vamos instalar aqui o Java. E aí, só você seguir o fluxo de instalação, tá? Só ir avançando, 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 até o final da instalação. Enquanto ele abre ali, eu vou vir aqui logo e vou baixar novamente. Eu recomendo que você faça isso, tá? Baixa novamente o instalador da Raiz. Então, eu vou baixar aqui novamente. É esse aqui, né? GD Raiz 2022. Então, Windows. Bora clicar aqui pra baixar. Vamos continuar aqui, então, no Java. Deixa eu ver se o Java já abriu aqui pra eu continuar instalando. Vamos avançar aqui no Java. Só você seguir o fluxo normal, tá? Vai avançando. Ele vai instalar aí a versão 9 novamente. No caso, ela já está instalada aqui, mas vamos re-instalar novamente. Eu não desinstalei o Java, tá? Só estou re-instalando ele novamente. Pronto. Deixa aqui em próximo. Ah, tá instalando ainda. Prontinho, finalizou. Deixa eu fechar aqui. Agora, o que a gente vai fazer é instalar o aplicativo da Raiz. Então, deixa eu ir aqui em download. O arquivo vai lá pra download, né? Então, vamos lá. Bora instalar aqui. Deixa eu executar ele aqui novamente. E aí, o fluxo é aquele mesmo que a gente já está fazendo. Está só aí você avançando. Então, vou dar um sim aqui. Próximo. Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu dar um ok. Deixa eu tentar novamente. Próximo. 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 Ok. Está criando uma pasta nova lá. Aquela pasta que eu tinha excluído. Próximo. Próximo. Pronto. Deixa eu ir aqui na área de trabalho. Está aqui o ícone. Deixa eu abrir. Opa. Parece que agora... Pronto. Ah, deu certo. Deu super certo, tá? Deixa eu só dar um ok aqui. Permitir o acesso. Está aí. Abriu o aplicativo da Raiz. O que eu estou vendo, muita gente comentando aqui desse erro. Aquilo que eu estou vendo, o pessoal está instalando o Java. E mesmo assim, continua com o erro. Então, inclusive, o da colega aqui, ela já tinha instalado o Java também. E não estava executando. Vocês viram aí no tutorial. Então, a minha recomendação é vocês tentarem fazer mais ou menos o que eu fiz aqui. Desinstala a Raiz. Reinstala ou instala o Java 9, se você não tem. Aí, depois, vai lá no site da Raiz e baixa de novo o setup, tá? Para instalar. Aí, você executa ele. Pode ser que isso já resolva o problema da colega que resolveu. Agora, só ela poder aí preencher e entregar a declaração, tá bom? Lembrando, eu vou deixar o link para você baixar o instalado do Java aqui na descrição. Então, corre para resolver logo isso. E tem a outra solução também que eu vou deixar aqui na descrição. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa a notificação. Deixe seu like. E compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.